E agora, cantando com o autotune. Como é que é isso? Não sei, nunca fecho. Tá bom, vamos lá. Alô, alô, alô? Alô? Alô, alô! Alô, Adnê! Alô, Tapa! Você gosta do Pedro Sampaio, bô? Pedro Sampaio! Trabalho do Pedro Sampaio, bô? E também do Alô, que também do Alô, que faz remix e dá um choque. Ei, 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 o trabalho dele eu sei, você gosta das roupas da GQ. Eu gosto sim das roupas da GQ dos convidados, está todo muito, muito louco e transado. Eu gosto também, deu mordo minha fronha, depois que eu falo eu fumo maconha. Agora eu vou terminando pra ficar tão bom, pois eu tô com medo de você chamar o garçom. Não vou chamar o garçom. Ei, garçom, ei, garçom, ei, garçom. Não vou chamar o garçom de novo. Ei, garçom, ei, garçom, ei, garçom. Pode cantar que eu não vou chamar o garçom Eu não confio em você Tulipos, 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 tulipos Ele começou de novo Código, crédito Ele tá fazendo Código, crédito, crédito, crédito Ele começou de novo Tenho dois cartões, pode ser crédito Caralho, ele não parou Ah, eu tenho dinheiro Meu Deus, eu tô ficando meio deprê Dá pra sair uma saída era Não vê que eu tô aqui, vai me separar Olha, eu vou dizendo Para de fazer isso aqui Eu vou da próxima vez pedir delivery É melhor parar É muito quanto a energia Não pede a delivery, mas pede o açaí Eu como o açaí Várias coisas facilista Eu como o açaí que sou casada com surfista Ele é surfista Pega onda de botão Mas ele também pega esse mulher Mas agora Tenho uma coisa pra falar Se a gente se dá bem Vamos, Rafa, eu, você e Patrícia Pra homenagem atual É surupão de Noronha Suruba de Noronha Suruba é de Noronha Suruba eu faço Chama o gagliaço Suruba eu faço Chama o gagliaço Pica de aço Chama o gagaço Pica de aço Chama o gagaço Ela é maluca Mas não fumou nenhum beck Senhoras e senhores Palma pra Tatá Verde Muito obrigado Você não tá enganado Eu te amo, meu amigo Desde o dentista Mascarado Não lembra disso, não Maravilhoso Isso porque eu fiz uma pergunta normal E agora fazendo como a Ivy do Big Brother O que mais você gosta de fazer no seu tempo livre? Tá, tá, Werneck Você já sabe Tá nítido Garçom Como é que foi o convite Pra entrar na MTV E como é que foi o convite Pra se retirar Pra entrar Foi um convite Vem fazer um teste aqui com a gente Eles viram um filme Eu fui lá, fiz um teste Maneiríssimo E foi ótimo Eu entrei Pra se retirar Foi uma coisa Adnê Vem cá fazer uma reunião Vamos fechar a MTV em junho Isso era... Agosto É, agosto E aí faltava um pouquinho Aí em dezembro eu saí E vim aqui pra Globo Era 2013 E a galera fala esse negócio Que vem pra Globo Perde a graça Perde, perde sim É, isso eu achei também Eles tem um detector de metais Na entrada da Globo Que ele afeta a graça da pessoa A graça é toda magnetizada ali E lá você fez muito sucesso Fazendo 15 minutos Que era basicamente Um cenário que imitava seu quarto Você também fez muito sucesso Fazendo um cenário sem casa Que também era na sua casa Você não gosta de sair de casa A gente já entendeu isso Isso, já entendeu, né? E fazia imitações Sim, também Então vamos ver isso no quadro Roleta de Imitação Tadeu Qual o seu maior sonho? E vamos ver agora os cavalinhos Com os meus sonhos Em ordem de maior sonho Pra menor sonho E em primeiro lugar O cavalinho Olha lá O cavalinho já precisa estar o BBB Em segundo lugar O cavalinho de jogar golf E tá com as canelas Todas bronzeadas Mas esse cavalinho ainda Não rolou não, Tata E sabe o que isso quer dizer, Tata? Não quer dizer nada, rapaz Paravilhoso Paravilhoso